Fala galera da Paraíba, galera de Mulungu, alô Del Ferreira, aqui quem tá falando, Davi Luca Os meus sucessos focam aqui com o Del Ferreira, tá bom? Tamo junto Que pensei na gente, né? Que demorei pra terminar, dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração, ele não deixa, não Se faz de bobo, não tem jeito, não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Melhor pra mim Melhor pra mim Melhor pra mim E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Me ajoelhar e dizer E eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos segurando sua mão Me ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma caixinha com o anel Feito com as estrelas que eu roubei do céu Me ajoelhar e dizer Me ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Passei a vida inteira Procurando alguém como você Nunca imaginei Que um dia eu fosse me arrepender Você tão linda assim Não passava essa imagem para mim Achei que a nossa história Nunca pude se chegar a ouvir Mas chegou e acabou E é hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Mas chegou e acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim você quis outro alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita idade e fatalmente terá outra em seu lugar Eu sei que um dia você vai chegar a mim Eu sei que um dia eu vou chegar a mim Eu sei que um dia eu vou chegar a mim Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma